Oi pessoal, tudo bom? Tô gravando esse vídeo curtinho aqui Desculpem, a música que tá passando é aqui na minha vizinha Hoje, 25 de dezembro, Natal Mostra essa floração de Cattleya Nutella Aqui já deu 5 flores Aqui já vem mais 4 E aqui mais 3 Aqui tinha mais 2, mas abortou Aí como tá chovendo muito aqui Eu tirei da chuva e deixei aqui na área de casa Pra ficar eu mesmo mantendo a rega e mantendo o cuidado Ela tá numa placa de chaxim Eu sei que chaxim não é mais comercializado Mas essa planta é muito velha E quando eu comprei, ela já estava nessa placa Entende? Não é um tipo de material que eu tenho aqui em casa Ou faço uso, ou compro pra plantar minhas plantas Ela já veio nessa planta Mas o intuito mesmo é mostrar essa floração Olha que lindeza Espero que achem bonita o enraizamento Beijão pessoal, tchau tchau